Os olhos que olham pro chão devagar Esses é que são os que eu hei de amar Cabelo entrançado à luz do vapor Eu não posso estar sem ti, meu amor Sem ti, meu amor Sem ti, meu benzinho Cabelo entrançado Chapéu redondinho Quando eu não tinha Desejava ter Uma hora no dia Meu bem pra te ver Cabelo entrançado À luz do vapor Eu não posso estar Sem ti, meu amor Sem ti, meu amor Sem ti, meu benzinho Cabelo entrançado Chapéu redondinho Cabelo entrançado Chapéu redondinho Eu não posso estar Eu não posso estar